Olá, senhoras e senhores do canal Tempo em Dinheiro. Vamos mais um boletim das condições do tempo, né? Falar sobre as chuvas, possíveis chuvas aí no decorrer da semana para o Brasil, para as regiões produtivas de grão, né? Haverá uma mudança na condição do tempo na região sul do Brasil. Podemos ver por esse mapa aí da chuva acumulada dos próximos três dias, do resto da semana até o sábado. Temos aí as chuvas bem significativas, né? No Rio Grande do Sul, mostrado aí pelo modelo GFS do Serviço Metropolitano dos Estados Unidos, nos mostra ali chuvas acumuladas que passam de 100 milímetros ali na parte centro-sul do Rio Grande do Sul, né? Com o sistema frontal que está chegando, ficando semestacionário, e também deve formar ali um ciclone depois ali entre o Rio Grande do Sul e o oceano, dando melhores condições de chuvas ali na região também, né? Portanto, depois de vários dias sem chuva no Rio Grande do Sul, volta às condições de chuva de uma maneira bem significativa. Chuvas intensas, né? Novamente aí, semelhante àquela situação que tivemos aí há quase 15 dias atrás, né? Mas agora está pegando mais a parte centro-sul do estado, né? Está pegando a parte nordeste, tanto assim, né? Nordeste e o norte dos grandes ruas, chuvas são mais fracas, assim como também Santa Catarina tem chuva, mas de uma maneira mais fraca, né? Também chega ali na parte sul-meu, centro do Paraná, chuvas fracas isoladas, e no leste do Paraná. Depois essa chuva chega também para ali o litoral e o sudeste de São Paulo, né? Chuva de uma maneira fraca, mas também chega ali para o sábado, chegando ali em São Paulo também essa chuva. Já na região nordeste, continuam as boas condições de chuva todo o leste da região, e chuvas intensas também ali entre o leste da Paraíba, leste do Rio Grande do Norte e também o leste, perdão, leste da Paraíba, leste da Paraíba de Pernambuco e o leste de Alagoas. Essa chuva também adentra para o continente, né? Pega ali os sertões pernambucanos, sertão da Paraíba, pega também grande parte de Alagoas e Sergipe de uma maneira mais fraca, né? Também chuvas no litoral, ao longo do litoral da Bahia, pegando também chuvas fracas no nordeste da Bahia, pegando também o recôncavo baiano. Continuam as chuvas ali no norte do Maranhão, norte do Piauí, e também no litoral do Ceará, e agora também para sexta e sábado, né? A chuva também chega ali na parte sul do Ceará, na região do Cariri e do Ceará. A região norte continua as chuvas de uma maneira significativa no extremo norte do Amazonas, no noroeste e oeste, e também Roraima, no Amapá e no norte do Pará. Chuvas intensas mais além do noroeste do Amazonas e em Roraima. Grande parte do Brasil, a gente vê que ainda fica sem chuva, né? Predomínio aí da massa de ar já quente e seca ali no centro do Brasil, com baixa umidade do ar, com umidade variando aí de 25% a 30% no Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul e grande parte do Goiás também. São essas informações sobre as chuvas aí para o decorrer do oeste da semana. E vamos ver agora no próximo mapa sobre a situação do El Ninho, né? Então, nesse mapa aí mostra um padrão bem definido, bem direito, né? Para a gente ver melhor aí sobre a condição do El Ninho. Nos mostra ali na costa, saindo ali da costa da América do Sul, indo para toda a parte oeste, toda essa mancha vermelha, né? Laranja vermelha aí que nos mostra aí saindo aí para o lado do oceano Pacífico, né? Tropical Equatorial. Nos mostra aí toda essa mancha vermelha que na costa da América do Sul ali, as temperaturas já estão até 4 graus acima do normal, né? Isso aí para o dia 5 do 7, né? E quando a gente vai para a parte central ali do oceano Pacífico, né? As temperaturas estão a algo de 1 até 12 graus acima do normal. Então, já estabelecido realmente o El Ninho, né? Como a gente já vinha falando isso bem antes aí, né? E agora foi definido de uma vez aí por toda pela Organização Mundial de Meteorologia, a concretização do estabelecimento do fenômeno El Ninho, né? E esse fenômeno aí deve agora continuar do resto do aulão do segundo semestre, devendo aumentar mais ainda a sua intensidade aí no decorrer do segundo semestre. Vamos acompanhar isso pela frente. E essa situação aí já nos mostra aí as condições de mais chuva aí para a região sul, como já vem ocorrendo, principalmente em Rio Grande do Sul, né? E também favorece aí o próximo período de chuva, né? Redução na chuva no Amazonas e também contribui já para uma forte redução da chuva para a região nordeste também. Isso para o próximo período, né? Final do ano para o início do próximo ano, né? Também favorece aí uma alta irregularidade com o inverno mais quente no Brasil, né? E também uma primavera mais quente. Temperaturas elevadas no Brasil. E em grande parte do Brasil também. São essas informações que a gente tem para os senhores hoje. Esperamos nos encontrar no boleto de enviar amanhã.